Com o seu tablet, você poderá capturar vídeos em alta definição. Abra o aplicativo da câmera e altere o modo de vídeo. Altere as configurações de qualidade do vídeo e flash. Em seguida, pressione o botão Capturar para iniciar a gravação. Quando concluído, pressione o botão Gravar novamente. O vídeo é adicionado imediatamente à sua galeria de mídia. Para reproduzir os vídeos, selecione-os na sua galeria. Toque na tela para visualizar os controles de vídeos. Deseja compartilhar seus vídeos? Abra o vídeo que você deseja compartilhar. Escolha Compartilhar e carregar fotos e vídeos diretamente para o Facebook e YouTube. E em seguida, armazene as fotos online usando o Picasa. E em seguida, armazene as fotos online por fazer com o Picasa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí